Celestial, um gol Cabelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve um lugar de gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malice e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Viu, maravilha, nós gostamos de você Viu, maravilha, faz mais um pra gente ver Viu, maravilha, nós gostamos de você Viu, maravilha, faz mais um pra gente ver Viu, maravilha, nós gostamos de você Viu, maravilha, faz mais um pra gente ver